Bom dia, começando mais um vlog. Gente, calma. Calma. Primeiro se inscreve no canal e deixa o enganho no vídeo. Bom, vamos lá. Estamos em Los Angeles, certo? E a gente está hospedado bem na avenida principal, Hollywood Boulevard. E a gente decidiu ir pra Santa Mônica hoje, domingo. Ah, vamos pegar um looper e vamos pro pier. 8 de março, viamos. Beleza. 8 de março, dia das mulheres. Só que a gente esqueceu, e eu tinha visto isso ontem, que hoje ia rolar uma maratona aqui. Então tá tudo fechado. A gente ficou muito tempo dentro do Uber e o Uber não consegue chegar lá. A gente desceu e vai, sei lá, fazer o quê. Olha a maratona rolando. A galera aqui passando. Eu sei o que é isso, galera. Muitas dores nesse momento. Eu acho que eles devem estar meio que perto do final. Acho que acaba lá em Santa Mônica, não tenho certeza. Então, várias ruas estão fechadas. A gente está há quanto tempo no Uber, amor? Nossa, a gente ficou a meia hora, 40 minutos pra nada. E o cara ia ir recalculando, recalculando. Aí eu falei, quer saber? Vamos descer, vamos achar algum Starbucks aqui perto, porque o Leandro está morrendo de fome. E aí a gente pega um patinete e vai. Ou vai indo, entendeu? Uma hora a gente chega lá. Patinete de bike dá 20 minutos. Olha a galera. A torcida. Vai, amor. Tomamos um cafezinho ali no Starbucks. E agora nós vamos para a nossa aventura do dia. Nossa, eu estou achando que ela não é elétrica. Você está doida? É elétrica sim, ó. Não tem pedal? Vai, amor. Libera aí a bike. Gente, aqui, ó. Já foi? Liberou? Tem que concordar com tudo. E nós vamos dar um rolê com essa bikezinha, mano. Que daorinha, velho. Podia bem que podia ter lá, né? E aí, rolou? Rolou. Uma rodinha pequenininha. Ai, caraca, ela já está sozinha. Ele está fazendo nada. Ai, meu Deus do céu. Olha cada aventura que a gente passa, viu? Como é que é o esquema aí? É igual moto, ó. É aqui, ó. Ah, é uma manopla ali. Boa. Vai dar ruim isso. Vamos lá, vamos que vamos. Ah, a gente estava curtindo tanto a bikezinha, que parece um patinete sentado. Acabou. Só que chegou numa hora que eu era para atravessar a rua, meu patinete não ligava mais. Aí eu fui vendo o aplicativo, a gente entrou numa área restrita. E, na verdade, daqui até Santa Mônica agora não dá para andar. Mas, ah, a gente pegou para chegar até lá. Enfim, andamos metade do caminho. Largamos a bike ali. E agora a gente chama o Uber, porque ainda assim está longe para ir a pé. Ainda não conseguimos chegar no Pier. A gente chegou perto, teve que descer do Uber. E a gente está no epicentro do final da corrida. A gente está vendo só os corredores chegando, tudo mancando aqui. A gente achou um restaurante bem legalzinho, que chama North Italia. Comida italiana. A gente vai comer um macarrãozinho. Olha o Leandro ali. Eu estou esperando no sol, porque está muito frio aí. No sol está gostoso. As ruas tudo fechadas, tudo com trânsito. A gente veio para o lugar errado hoje. Definitivamente passei, rolê errado. Mas tudo bem, a gente está esperando a nossa mesa aqui. Vamos almoçar. Já que hoje está difícil, né amor? Hoje está demais. Hoje está difícil. A gente não chega em lugar nenhum. Largamos uma bica para poder chegar no meio do caminho, que o transporte lá do Uber foi muito caro. Pegamos uma bike, a gente parou no meio do caminho, porque perdeu o sinal. A gente achou que ia conseguir vir com a bike, até aqui não rolou. Perdeu o sinal. Pegamos um outro Uber, que a gente não conseguiu chegar. Pegamos um pouco, porque está lotado com esse lado. A gente vai poder parar com uma barata. Também não conseguiu chegar, tivemos que largar. Deixou onde a gente? Ah, uns três quarteirões, quatro quarteirões. Deixou em cima da faixa de pedestre. Tipo, desce, desce. Desce, desce aqui. Alvo, beleza. A gente chegou para lá, quer saber? Fábio, vamos tomar uma táxia de vinho? Vamos. Mas o melhor que eu ia tomar essa de vinho é o quê? A Irlanda, vamos tomar uma garrafa. Mano. A gente vai ficar loucão, amor. Ah, hoje nós vamos ficar loucão. Domingão. Vamos ficar loucão. E vamos comer, né? Bom, chegaram os pratos. Leandro pediu um espaguete com bolognesa e eu pedi um tipo fettuccine. O meu é bolognesa e o dele é meatballs, né? Com almôndega e o meu é o bolognesa. E o vinho tá batendo aqui já. Ó, o restaurante por dentro é muito fofo, gente. É enorme, enorme. A decoração é linda desse lugar. Gostei muito. A gente achou pelo Google Maps, tipo, mas eu amei. Eu amei esse lugar. Pessoal, chegou a nossa sobremesa. E tem alguém aqui que já está legal. O momento vindo, amor. Tá batendo? O mim já bateu já, ó. Acabei minha taça aqui. É bom porque eu pego a câmera e só filmo ela, hein? Então eu não filmo minha cara. A gente pediu o que é isso aqui? É um brownie com... De Nutella. De Nutella, né? Vamos ver se é bom. Experimenta aí. Bom? Mais ou menos. Ok. Finalmente, quase 4 horas da tarde, a gente chegou no Pier de Santa Mônica. Foi difícil. Uma garrafa de vinho e muitos Ubers depois. Nossa senhora, foi uma... Foi uma luta. Uma luta brava. É nós que lute. Nós que lute. Nós que lute. Mas chegamos. Bora lá. Eu acho que a gente não filmou não. Não filmou o Pier. É, a gente foi lá, ó. A gente ainda tá no Pier, mas a gente foi lá na pão, sabe? A gente não filmou? Acho que não filmou não. Eu só filmei chegando. Esse vídeo deu ruim aí. Não deu ruim. Gente, estamos aqui no Pier, ali é a roda gigante e a montanha-russa. Já tá na parte de trás. E a gente já tá, ó, voltando aqui onde tem a rua. E a gente desceu aquela rampa lá, ó. Não sei se dá pra ver aí, aquela rampinha lá. E aqui do lado tem umas quadras. Aqui é a praia. Ah, é. Aqui é a praia, na verdade. Só que, ó, aqui quem curte jogar um vôlei, jogar um futevôlei. Aí tem essa parte pra andar de bike. Lá do outro lado. Aí a pessoa fica andando de bike aqui, ó. Aluga bike. E aí fica aí, curtindo. Né, Fabiana? Depois de... Quanto tempo a gente tá caminhando? Não, a hora tá indo melhor. A gente veio caminhando de Santa Mônica até Vênese. Dá pra vir de bike? Dá pra vir de... Segue, hein? Não, então, eu ia falar de patinete, mas de patinete elétrico não pode, nem de bike elétrico. Não, aqui no calçadão, né? É, no calçadão. É, pela rua. Pelo calçadão não, mas bike normal pode. A gente veio caminhando, a gente parou, sentou, viu a galera fazendo exercício na praia, continuou caminhando. Faz mais de uma hora que a gente tá andando. Chegamos em Vênese e aqui é muito bonitinho, gente. Vênese é muito... Você chega, você sabe que você chegou em Vênese. É muito característico. As obras vendendo perto da praia, um monte de lojinha, uma galera meio alternativa, muita gente andando aqui no calçadão. Vou dar uma mostradinha, peraí. Vênese. 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 Bom dia, povo! E o vlog de ontem que parou? Gente, a gente voltou pra casa A gente pegou um mega trânsito Chega pra casa, olha que louco A gente voltou pro hotel A gente tava tão cansado que A gente pegou trânsito, chegou tarde A gente tava tão cansado que nem jantar A gente saiu pra jantar A gente nem saiu pra comer A gente capotou E hoje é o dia do evento da Disney, né? Da Premiere Então hoje a gente tá de boas A gente não vai fazer nenhuma atividade Alguma coisa Porque a gente não quer sair daqui da região Então a gente Acordou tarde Ficou de boa no quarto até agora Agora sim a gente vai sair já pra almoçar Já tá tão tarde que é melhor nem tomar café Vamos almoçar direto A gente vai sair pra almoçar Uh, frio Tá frio E aí a gente vai ficar por aqui Não sei A gente quer descobrir como que Entra onde a gente vai ter que ir hoje A rua ainda tá fechada Mas será que hoje deve estar fechada Por causa do evento? É Ó, eu vou mostrar pra vocês A gente tá aqui na rua já do Hollywood Boulevard Que é onde a gente vai No evento hoje da Disney E a rua tá fechada Ontem tava fechada por causa da maratona Mas acho que hoje já é por causa do evento Mais tarde, ó Tá vendo? Não passa carro Por aqui Ali é o Teatro Chinês E pra lá é o Dolby Theater Tudo fechado E tem várias estandes ali montadas Eu acho que já é de hoje, irmão Já é do evento Yeeey A gente já vai aproveitar pra descobrir Como que vai fazer mais tarde Pra gente não se perder Na hora de ir pra lá, né? Gente, olha só Isso aqui é o Red Carpet Porque aqui é o Dolby Theater Que é o que a gente vai Pra assistir Mulan E eles montaram toda essa estrutura O tapete vermelho fica tudo aqui dentro, ó Eles montaram toda essa estrutura Essa noite Porque ontem rolou a maratona aqui Não tinha nada disso Olha que top Muito rápido E é aqui que a gente vai à noite Só que eu não vou poder filmar nada aqui à noite Eu acho que eu não vou poder filmar Não posso levar câmeras Posso levar celular Mas eles ainda pegam os celulares Então, sei lá O que que vai dar pra mostrar, né? Talvez antes de entrar no cinema Dê pra filmar alguma coisa Mas lá dentro não Veremos Mano, que estrutura enorme É um quarteirão inteiro É um mega tapete Mas eu não sei se a gente passa aqui, viu? Se a gente não entra já por um outro lugar Leandro, parece que você tomou um choque Sim, parece mesmo Seguinte, ó Peguei aqui um pouquinho a câmera com a Fabi Dá uma olhada ali onde ela acabou de mostrar pra vocês Nós estávamos no final daquele tapete vermelho Que ali, ó É a calçada A gente subiu aqui pela lateral E aqui a gente subiu um lance de escada E aqui desse lado aqui, ó É a sala do Dolby Theater Tem uma ali embaixo também Só que ali a gente já passou Meu, isso daqui é gigante É muito grande Cada andar aqui Muito provavelmente tem uma entrada, né? E ali a gente já está pra ver ali, ó As preparações e tudo Do pessoal arrumando as coisas Aí tem uma galera ali também Às vezes tirar umas fotos E aqui é muito provável que vai fechar À noite E vocês vão acompanhar aí mais tarde Como que vai estar essa parte aqui Isso daqui é legal Que a gente está vendo antes, né? E depois a gente vai ver o depois Show de bola A gente está procurando um lugarzinho pra comer agora E levar vocês com a gente aqui Vamos lá Voltamos aqui pro Teatro Chinês Porque a gente não tem nada pra fazer hoje, né? Tá de boa Tá de boa Então a gente está dando uma olhadinha aqui nos nomes Que tem aqui no chão, né? Nas mãos dos famosos E a gente descobriu o seguinte Aqui olhando pro Teatro Chinês O lado direito, esse lado de cá É onde tem os mais recentes Ó, esse aqui é de 2019 2019 Então aqui são os mais novos Foram colocados mais recentes Inclusive ali tem a dos Vingadores E o cara até falou que agora as placas são menorzinhas Comparada com as antigas Que tem vários tamanhos diferentes Até por uma questão de espaço que está acabando Ó, deixa eu mostrar pra vocês A dos Vingadores De todos os Vingadores E ele falou que ainda tem espaço, né? Vai colocando Mas quando acabar o espaço Vai começar a subir as paredes Vamos ver, né? Daqui uns anos A gente está aqui olhando os nomes Andando por cima das plaquinhas Gastando tempo Você não encontrou meu nome aqui ainda? Não encontrou, né? Não Eu toda hora eu paro em cima de algum E coloco meu pé Pra ver se encaixa perfeito Mas ainda não deu Alguma coisa está errada Alguma coisa está errada Depois do almoço Ó, o que a gente veio fazer, ó Sentar aqui, ó Na mesinha Perto da piscina Do hotel Nossa, esse lugar da piscina É muito lindo, gente É muito bonito A gente veio aqui O Leandro tomou uma cerveja Eu tomei um vinho Estava escrevendo meu livro Ele está trabalhando ali também A gente tinha um tempinho, né? Você está trabalhando aí? Sim Aproveitando que a gente tinha Pouco mais de uma hora E agora eu vou pro quarto Você já vai subir Ou você vai ficar mais um pouquinho aí? Vai o quê? Quando quente eu subi também Vou subir porque eu vou começar A me arrumar, né, gente? Tá na hora de começar Esse cabelo, essa make Tô ansiosa Pronto De volta pro quarto Ó, a roupa do Leandro pendurada aqui Ele vai passar Por isso que já tá correndo o negócio Olha meu look Meu look pendurado aqui também Ai, é muito maravilhoso, né? Bom, eu vou tomar uma ducha E vou começar a me arrumar Pro evento Deixa eu ver Aqui a gente só vê um pedaço A gente vê um pedaço da calçada da fama Só que a gente vê esse quarteirão E o evento é do quarteirão de lá Que é o que a gente não tem a vista Seria legal se estivesse vendo, né? O evento daqui da janela Ó, os quartos tá Uma zona Mas tudo bem Vou me arrumar Vou tomar um banho Vou me arrumar E aí eu já venho falar com vocês Make pronta Cabelo Eu tô começando aqui Pra arrumar Tô quase Tô quase Enquanto a Fabi tá aqui se arrumando Desci lá na farmácia Pra comprar uns Lanchinhos pra nós Comprei aqui um sanduá Sanduá com presunto e queijo Na CVS Meio carinho, viu? Mas é a única coisa que tem por perto Paguei 5,79 dólares Ó Opa Aqui ó Tem um, dois, três, quatro Lanches recheados Não é muito barato Aí eu comprei uma saladinha Essa salada é pra quem Obviamente Pra você Ah, é Porque alguém ali Não tá afim da salada não Aí eu comprei um packzinho de água E eu comprei uma coquinha Na verdade é uma cocona É um latão grande Esse latão aqui tem A gente não tem no Brasil Se tem é bem difícil de encontrar 473 ml É Essa lata é maior do que a nossa A gente tá acostumado Lá de 355 E aí eu tô esperando aqui A bonita Terminar de se arrumar Enquanto isso Tomar um vinho Agora sim Prontíssimo Make pronta Cabelo pronto Olha meu vestido Que maravilhoso Bom A partir de agora Eu não posso levar câmera Então eu não vou continuar Este vlog aqui Se der pra filmar alguma coisa Vai pro próximo Enfim E depois eu vou fazer um vídeo Comentando O que eu achei do filme Como foi lá E tudo mais Só não posso mostrar Algumas coisas Eu acho que eu não vou poder Filmar lá dentro Enfim Mas eu tô muito Muito feliz De estar aqui Desse convite da Disney De ter ido assistir O set de gravações Que ainda não foi Que ainda não assistiu Esse vídeo no canal Vou deixar o link Aqui embaixo Que eu fui lá na Nova Zelândia Em 2018 Assistir Os bastidores Da gravação Desse filme Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Não esquece de se inscrever No canal E deixar um joinha no vídeo Beijo E Califórnia ainda não acabou Tchau Tchau